Vamos começar com algumas perguntinhas básicas aqui para eu te conhecer um pouco melhor. Primeira pergunta, parece meio óbvia, mas eu preciso fazê-la. Do you want to speak English fluently? Se você ainda não é capaz de falar inglês fluente, diz para mim, você gostaria de falar inglês fluente? Você quer falar inglês fluente? Sim ou não? Escreve aí, escreve aí para mim. Sim ou não? Quero saber. Olha o Fabiano aí, ó. Ó, Fabiano, seja bem-vindo, cara. Marcelo, o professor Marcelo é ótimo. Fui aluno dele faz mais de 20 anos. Aula particular na casa dele. Abraço, Fabiano. Abraço para você, cara. Feliz em tê-lo aqui presente. Brigadão mesmo, de coração. Valeu pela presença, viu? E pela participação. Então, sim, claro, né? Todo mundo dizendo, yes, I do, yes, I do. Opa, claro, óbvio, óbvio. Eu sei que é óbvio. Mas, para você falar inglês fluente, você vai precisar de duas coisas. Eu já venho falando isso dentro da imersão. Primeira delas, tem que saber como fazer. Ok? Tem que saber como fazer. E segunda coisa, você vai precisar de treino. Sem treino, não é possível alcançar qualquer coisa na vida. Então, eu recebi, por exemplo, no nosso formulário de customização da imersão para cada um dos participantes, uma das perguntas que eu recebi lá foi... E eu leio todos os formulários. Um por um, tá bom? Um por um, pergunta por pergunta, resposta por resposta. E aí, uma das perguntas foi... Marcelo, eu posso aprender inglês, falar inglês fluente, sem treinar? E é óbvio que não. Não existe mágica, né? Não existe plug que conecte aí na sua nuca, que faça o download do inglês e faça você falar inglês fluente. Não existe isso, tá? O treino, ele é crucial. Mas, você não precisa de mais tempo do seu dia para isso. Ok? Isso é verdade. Mais tempo do dia não é necessário. E eu vou dizer por quê. Se você consegue, se você aprende a levar o inglês para o seu mundo, para o seu universo, de fato, você consegue maximizar o seu tempo. E aí, você estuda enquanto você está tomando banho, caminhando na rua, dirigindo, lavando uma louça, enfim. Você não precisa sentar na frente de um livro duas horas do seu dia para estudar. Não é disso que eu estou falando. Mas, contato com o idioma, você precisará ter direto. Direto. O tempo todo. Segunda pergunta que nós temos aqui. What is necessary for you to do that? Eu acabei dando aqui alguns pontos, né? Mas, eu quero saber se você tem alguns outros pontos para compartilhar com a gente. O que é necessário para você falar inglês fluente? O que você acha que é necessário? Eu disse saber como fazer, né? O que você, na sua opinião, corresponde a esse como? O que seria esse como? Aí, o Tiago está dizendo, onda, Subway. Isso aí, cara. Isso aí. No metrô, em qualquer lugar, né? Franciele está dizendo, olha que bacana. Talk. Talk. Dentro do como, nós temos a fala. Muitas pessoas têm essa dificuldade, né? Segundo, o Tiago também está dizendo, contact with the language. Se você não tem contato com o idioma, como é que você vai falar o idioma? É ou não é? O que mais? A Adriana está dizendo, orientação e prática. Orientação e prática. De fato, se você não tem uma orientação para fazer o que precisa ser feito, como que você vai praticar se você não sabe o que praticar, não é? Então, a orientação é muitíssimo importante. E nesse quesito, a minha terceira pergunta é, how can I help? Como que eu posso ajudar você? Escreve aí para mim. Como que eu posso? Já que você acredita que ter uma orientação para ter uma prática é redundante, é relevante. Como que eu, nesse processo, posso contribuir com a sua vida? Escreve aí para mim, quero saber. Enquanto isso, eu vou lendo aqui mais algumas sugestões, tá? O Tiago está dizendo, thinking in English, pensar em inglês, movies in English. Mas ainda assim, os filmes têm que saber como utilizar os filmes em inglês para se aprender inglês. Não é como todo mundo faz. Pensar em inglês, tem que saber como que você vai fazer isso, né? Não é simplesmente o professor, e eu vejo muito acontecer isso direto nas escolas de inglês. O professor diz para você, você tem que pensar em inglês, mas não ensina como fazer para resolver essa questão. Dentro da imersão, você vai aprender isso, tá? Eu mesmo vou ensinar você dentro da imersão. Quem mais? Quem mais? Ah, já ajuda para caramba, né, Tiago? Já ajuda para caramba. O Alexandre está dizendo, teach me, né? Me ensinando. Isso aí, isso aí. Quem mais? Dando essa orientação, disse aqui o Adriano, ok? Nós vamos começar com essa orientação aqui na nossa aula de hoje. Muito legal, muito melhor. Muito legal. Olha, o Edson também está dizendo, me passando as melhores formas para chegar até a fluência. Então, eu vou aproveitar somente uma deixa, para a gente não estender muito esse assunto e entrar logo na aula. Quando você pega os seus filmes, suas séries, seus vídeos em inglês, por favor, não coloque legenda, tá? E você vai falar, pô, isso é muito controverso. Todos os professores falam para colocar legenda. A legenda me faz entender melhor. Verdade, a legenda vai fazer você entender melhor. Sabe por quê? Porque você estará treinando a sua leitura. Leitura. E aí, se você está treinando a sua leitura, excelente. Você pode pegar um livro para ler. Você pode colocar um filme com legenda para você ler. Você pode pegar um vídeo e colocar a legenda para você ler. Você pode pegar uma revista para você ler. Qualquer coisa que você estiver lendo, você está treinando a sua leitura. Muito bom, parabéns. Excelente. Mas se o objetivo é compreensão auditiva, se você estiver lendo, adivinha, você está treinando a leitura. A compreensão auditiva, puf, vai para o espaço. Então, se você quer, de fato, treinar a sua compreensão auditiva, você precisa de colocar os seus filmes, suas séries, seus vídeos, sem legenda, em original, no inglês original. Sem legenda, tá? Marcelo, mas eu vou ter muita dificuldade para entender. Vai. O objetivo, inicialmente, é acostumar o seu cérebro com o idioma. Você não pode ouvir o inglês e achar que é uma língua de outro planeta, ok? Você não pode ouvir o inglês e achar que é japonês. Você tem que ouvir o inglês e distinguir. Isso aqui é inglês. Primeiro passo. Primeiro grande passo. Você distinguir o que a pessoa está falando. Que língua é essa que a pessoa está dizendo? Segundo passo. Compreensão auditiva. E isso vai ocorrer com o tempo, com a prática. Portanto, o como fazer para você utilizar os filmes, vídeos, séries, e aprender com tudo isso, eu estou lidando agora. Em inglês, no original e sem legenda. O restante depende de você. É a prática, é a persistência, é a insistência. Sabendo como fazer, a gente só precisa do treino. Muitas pessoas e muitas pessoas, e talvez seja o seu caso aqui agora, estão na internet procurando vários professores diferentes e assistem conteúdos gratuitos de diversos professores, né? Mas se você tem diversas peças de um quebra-cabeça, de vários quebra-cabeças juntos em cima da mesa, como é que você vai pegar várias peças de diversos quebra-cabeças e montar um único quebra-cabeça? Não funciona assim. Você precisa escolher um caminho. Talvez não seja eu, tá bom? Não precisa necessariamente ser eu, Marcelo Dutra. Mas se você achar que eu tenho essa direção para lidar, escolha um caminho e siga um caminho. Porque eu tenho a minha visão em relação ao ensino. O outro professor terá outra visão em relação ao ensino. O importante, no final das contas, é resultado. Eu digo isso com muita frequência e quem me escuta nos podcasts sabe. Não adianta falarmos que nós falamos inglês, que nós temos um certificado de inglês básico, intermediário ou avançado. Porque isso não altera nossas vidas. No final das contas, o que importa é resultado. Então eu recomendo vocês aumentarem, elevarem o senso crítico de vocês e colocarem em prova aquilo que eu estou dizendo. Vai observar o resultado na vida dos alunos Wave. Esse é o melhor caminho. Porque se você observa o resultado na vida dos nossos alunos, você consegue entender com mais clareza aquilo que nós entregamos dentro do curso. Você consegue entender com mais clareza que aquelas orientações que eu estou lidando aqui agora são mais assertivas para levar você até a sua fluência. Entende o que eu quero dizer? E se você não se identificar com isso, está tudo bem também. Ok? O importante é você achar um caminho e seguir um caminho para você tentar alcançar a sua fluência. Beleza?